Tá piscando, tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia, firmeza total, salve gatinha, salve rapaziada Diretamente da nossa nova sede em Gaiatuba Fizemos aqui uma peça, vamos dizer assim, experimental, porque nós nunca fizemos de carro né Então isso aqui é o primeiro coletor que nós estamos fazendo pra usar a turbina É um Passat VR6, ele trouxe o bloco e o coletor original pra ser feito em cima da turbina Aí fizemos essa ligação, ponto a ponto né, porque a máquina não faz essa curva perfeita Então, pro primeiro trabalho tá ótimo, acho que vamos ingressar aí nesse meio né Se você quiser fazer alguma coisa semelhante Salve Maurício Munchão, como é que é? Alto veloz Alto veloz, é isso aí Obrigado aí pela confiança, esperamos a continuidade nesse mercado, valeu Roberto Valeu Rodrigo Nós, até que foi meio rápido né, pra fazer Apesar do trabalho aí intenso Então é isso aí, se você tiver qualquer projeto em mente Você pode trazer o carro, que agora nós temos um espacinho aqui pra mexer no carro né E vamos desenvolver aí alguns coletores de competição, de turbina Pode vir que a gente tenta fazer alguma coisa, beleza? É isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo E aí E aí